E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Kenny no bot, não vou fazer ele AP, vou meter um adesão com os itens novos críticos e bora ver no que dá. Carai, bando de animal, bando de animal, Samus mesmo, já vou mandar um Samus aqui pro cara, ele ficar ligado que o bagulho aqui é louco, beleza? Rapaziada, é o seguinte, o Kenny em AD ele não tá, não tá, assim, viável, não é forte, porém, porém, eu vou meter aqui os itens críticos, 48k demais, os itens críticos e bora que bora, né? Calma aí, ah, é o Cork ADC, quem puder já deixar aquele likezinho, meu Deus, que barulho chato, mano, quem puder deixar aquele likezinho já de início aí, vou ficar muito agradecido, eles podem tá aqui, mano, vou ficar de olho. Muito agradecido que o likezinho ajuda demais, eu sei que tá todo vídeo aí, sabe, todo, 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 todo vídeo mesmo, aquele likezinho vai ajudar pra caramba. Na moralzinha, se tu estiver jogando de Garen, é porque os MCs nunca mais jogam, ô louco, os caras tão discutindo, só porque o cara tá de Garen, mano, como assim, mano? Bora lá, rapaziada, bora pra gameplay, os itens novos vão ser, eu provavelmente vou fazer Gumi Hunan, vai ter esses dois itens na build, aí um canhão ou uma faca, não sei, porque o Clear Wave do boneco não é lá, essas coisas. Mas vamos ver, tem uma Soraka de Ignite, né, talvez essa troca aqui seja boa. Talvez seja uma troca boa, eles vão tá dando Lish pro Lissin e a gente vai ter que tomar cuidado, pra caramba, mano. Muito cuidado. Aê, passou mal. Uf, se eu não gasto esse flash eu tava morto. Foi o que eu falei, o que eu tava falando ali, né, tomar cuidado com o Lissin, mano. Nossa, deu muito bom, a Soraka veio pra um lado, ele veio pelo outro, mano. Vou até apontar aqui logo. Hum, é arriscado, mano. Eita, joguei minionzinho fora. Ai, pegou, desgraça. Parece que quando toma um slow o boneco bate devagar, mano. Sei lá. Mas bora lá, rapaziada, é o seguinte. Minhas skills não dão dano, tá? Minhas skills não vão dar dano. Então eu vou ter que focar no... Bate no chão. Não sei se a Lissin tinha skill. Ah, Lissin ficou aqui, né, porque deu meio bosta pros caras. Mas é só o cara invadir lá em cima, mano. Mas não sei se ele vai invadir, não. Bora lá. Como esses skills não vão dar dano, então eu simplesmente vou fazer ataque speed com crítico. Que vai ser o meu foco, né? Não deu pra pegar. Suave. Até que a rota não tá nem tão simples, não, mano. Quem nem descer é meio complicado, cara. Caralho, Soraka. Comba isso aí, leque. Nada a ver. Tá desesperado, mano. A gente tem que tomar muito cuidado, cara. Quando a gente der engage, simplesmente Soraka vai dar silence, tá ligado? Então, ou eu ou o Alistar pode ser que não conseguimos combar, tá ligado? Então. Opa. Cancelar isso aqui. Isso aqui eu vou dar um hit. Falecimento. Se o Lissinho estiver aqui, eu tomo. Ai, se esse slow não pega, ela tava morta. Meu próximo hit era passiva e eu estou na ela, cara. É da passiva, mas é. Mas dá, blestou na ela. Cara, eu tô pressentindo, mano. É tipo o perigo e o caos, né? Só que na verdade o nome dele aqui é Lissin. Excelente. De novo o cara caiu no Flash Hextech da Alistar, cara. Aí, pediu. Dá um B bem recuado, né? Porque olha. E olha que a gente tá com o mesmo par que o cara, tipo... Então, o que eu tô querendo dizer era pra estar com mais. Porque a gente mandou ele pra base. Mas bora que bora. Bora pros itens AD. Já dá pra fazer uma... Uma GPC, né? Aqui, cadê? 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 Aqui, caralho. Não sei, mas onde estão os itens, mano? Que isso? Comprar bastante pote porque essa oraca tem cura ou não. Então... Né? Vou contar com uma curinha extra. E sim pela parte de cima. Hum, errou. Mas é bom ele sair. Boa, boa. Tirou a passiva do cara e saiu. Tá ótimo. O bom do nosso level 6 é que a gente vai ter um potencial de... Controle de grupo, né? De parar o cara. Porque a gente só vai entrar com a ult se alguém colar na gente, né? Ainda mais o Kork não tem um range tão longo assim, né? Às vezes ele tem que chegar um pouquinho perto. Se chegar perto, filha. Que porra é essa, soraca? Continuar focando no meu o quê? Padrãozinho. Ai, cancelei o auto-ataque. Eu não tenho ataque speed ainda, mano. Quando a gente puxar o erro, eu vou ver se eu boto uma ward ali. Meu Deus. Mano, sempre que eu escuto esse barulho e o do Sion... Eu olho pra mim, mano. Eu olho pra minha lane, no caso, né? Não olho pra mim. Não tem espelho aqui, pô. Porque eu tenho uma leve impressão de... Caraca, o que eu não dei pra trás? Tenho uma leve impressão de que vai ser na minha lane, tá ligado? Me dá um medo isso aí. Instantâneo, cara. Beleza. Conseguimos dar mais dois dítulos e saímos dos minions. Troca ótima pra nós. Não tomamos mais nada dele, tá ligado? Eu não vou lá flechar nem nada, não. Porque a Soraka não vai deixar o cara morrer. Uh, peguei a catapa. Maravilha, rapaz. Desviamos do bagulho do Lissinda. Pegamos a catapa. Se pá, dá pra fazer uma briga boa, hein? Com esse ultimate aí. Caso ele sim apareça, né? Soraka tá bem low, né? Já que é o mid que pode tá aqui. Não, tá lá ele. Tá lá ele. Relax. Relaxa. É ele, Sunda. Hihihi. Não quero usar meu E. Ali pra, sei lá, meio que parar o B do cara. Ou tentar um engage lá com a Lissinda. Porque ele sim tá por perto. E eu vou precisar da minha skill, mano. Não, não. 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 Aí foi full inocência do cara. Tipo, a gente viu o cara dando B e ela ficou, tipo, sem vida. O novo problema foi ela ter ficado. Foi ela ter ficado sem vida, cara. Sem vida alguma. Ah, eu errei isso, cara. Ah, eu errei isso, cara. Bora, a gente tem bastante bot. Hum, a Lissinda podia ter ficado, hein. Talvez ele caia sem outro bait, porque tem uma pink, mano. Não. Flash por flash Tá worth Agora o que que acontece Eu não vou usar meu app pra limpar essa wave Vou dar uma segurada Porque o Lee Sin pode tá aqui Que isso, oraca, calma O cara tá em choque, leg Bora, e o zoe é pra sair Tranquilo, matamos o cara mais uma vez Ele até pegou uma kill ali no Alice Vaca, mas Ah não, não vai ser aqui, né Seja o que Deus quiser, é no mid E carai Ih, a sombra do Zed Tá falhando a sombra do Zed Mano, rushei um gumizão Tô nem aí, cara, quero attack speed não Bora só meter o critão na cara dos malucos A gente tem pouco crítico, né A gente tem no caso ali 25% Porém, a gente Todo crítico que der Vai dar uma possibilidade de chamar Porque é gume Então essa era de gume De fresh item Voltou, né Dá pra você fazer Eu prefiro attack speed Mas como eu tô com gold Do item fechado Vamos fazer A gente tá 4-0 mesmo Vamos usar web pra gente chegar mais rápido Porque ele que já tá puxando a wave Pra gente poder pegar tudo Alistar deu Amigão Há, querido Mano What Gente Cara, eu não sei Eu juro por Deus Eu posso estar errado Eu juro por Deus Eu posso estar errado Mas era o meu suporte E o Zed descendo Cara, não entendi nada Juro por Deus, mano Eu posso estar totalmente Equivocado aqui Na minha opinião, né O Zed e o Shaco O Shaco tava até um pouquinho mais longe O cara o tua, mano Mas o Zed tava do lado do Alistar O Alistar veio O Zed não veio em hipótese alguma Em momento nenhum Sei lá Eu posso ter visto alguma coisa Que eu não vi Por exemplo Alguém dando um zone No cara na hora de vir Sei lá Alguma coisa desse tipo Mas Eu não vi Eu não vi Por isso que eu tô falando Posso estar totalmente equivocado Na minha opinião, né É simplesmente uma opinião Porque eu não vi O que que aconteceu Mas O que eu sei É que o Zed tava do lado, mano Vou precisar do ataque speed Pra cair até esses caras, mano A pink do Do cara ainda Do Thresh ainda tava Do Thresh não Do Alistar ainda tava aqui, mano Doi segundas Muito bom Alistar tancou com a ult Mano Mano, tá dando tudo errado Pra mim nesse jogo, cara Não é possível Bora, segundo item Que eu falei Hunan, cara A catapa segurou Que desgraça, mano Por que que eu voltei Pra torre Porque o Minion A torre pegou O agro do Minion Só que eu não sei A catapa provavelmente Segurou os Minion ali E E os Minion acabaram Tá ligado Aí ela virou em mim Então meio Minion Block E já era Eu acho que eu nem tinha que curar Mas mesmo assim Não vale a pena não Numa situação dessa Que isso, chaco Cadê a box, chaco Ah, ele botou uma box ali Eu acho que ele não tinha box Eu acho que ele não tinha box É bem provável, né Porque Ah, tem muito Minion, cara Essa luta aqui não é legal, não Caralho, esse cara Olha isso Ele não me acertou Mano Ele não me acertou A ult nem o que Olha a vida que ele tirou Por causa do Fulgur Provavelmente Ele tá de que? Ele tá de Fulgur, viu Por causa do Fulgur, mano Aí passou mal Ah, meu Deus do céu Os cara não para, mano Cadão ficou com a kill ali Zed não tá tão forte ainda não, mano A gente tem que esperar um pouquinho, cara Cara, eu preciso de mais attack speed, mano Cadão tá no top Mas vocês viram que mesmo a gente Sem muito attack speed O... O Kork morreu rápido pra gente Por quê? Muito crítico, cara A chance de crítico tá alta Não é que tá alta É que a chance tem pouca Mas o crítico dá muito dano A gente tá muito forte Só que como o Kenny não conta com nenhuma habilidade É mais difícil Pode ver que o cara que tá atrás no jogo Teoricamente, né O Kork conseguiu me encaixar muito o dano ali Sem me acertar Ele usou duas habilidades e um auto-ataque As duas habilidades ele errou E o auto-ataque pegou Meu Deus do céu A gente vai perder o jogo lá pelo top, cara Tá bom Deixa eu ver quem tá forte lá, mano Tá meio dividida as kills, mano Hum, ferrou A listar apareceu lá em cima, mano Aqui não tem nem como eu fazer uma troca direito Porque eu vou dar dano nele e ele vai me dar um pouquinho Aí a Soroka vai curar ele, tá ligado? E não vai ter ninguém pra me ajudar Aí eu vou ficar passando mal Aí é brabo, rapaz É, ajuda a gente a ajudar, rapaziada Droga Se isso não tivesse pego Tá bom, tá bom Vai o cachorro curar Agora ele está também curando com a passivinha Vai precisar de estar longe, mano É, a melhor coisa que ele fez foi ir pra lá mesmo Se não o Yasuo ia pegar pezinho pra vir em mim Acho que já deu, hein Então vou pegar uma visãozinha pra ali Tá suave Eu acho que não tinha visão, não Sei lá Sei Ele deve ter imaginado que eu estava ali Mas eu, sei lá Acho que não tinha visão, não Ai, agora a dúvida cruel Bora, cadê nós? Toma quanto? Ah, 9-2 É, o farm também não está lá aquelas coisas O jogo só tem luta, 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 luta O tempo inteiro, mano Não para de luta O cara soltou o arauto lá O cara está 2x1 e está matando, mano Caraca, o Garen deu o quê no arauto, leque? What the fuck, mano? Caralho, maluco Ah, não fiz isso Quase Eu não fiz isso, mano Eu joguei muito mal, mano Caraca, essa top lane aqui vai acabar com o nosso jogo O cara está 1x6, lé Bora, eu vou ter que ter muito peel E só tem o Alistar O Alistar, ele até para um engage e tal Mas é muito complicado É muito complicado assim Ele é parar todo mundo, entendeu? Ele consegue parar um carry Pô, mas o Yasuo já está vindo para cima igual louco Tá ligado? Deixa eu ver O Kled vai vir igual louco Então, provavelmente Quem ele vai ter que parar vai ser o Kled Ainda tem o Kork, né? E quando o meu time entrar na backline deles Que, por exemplo, é o Garen O Garen não vai conseguir fazer nada com o Kork Primeiro que o Kork vai cair está ele Segundo que tem uma soraca do lado dele No caso do ADC dos caras Do Kork, né? Então, vai ser muito difícil aqui, cara Mas não é impossível, não Míralo, ele me faz isso Ah, ele me matou Aqui ainda caiu para o Zed, cara O Kork é do lado, é meio brabo O que é esse, irmão? O que você está fazendo? Olha o Garen Garenzão, olha Brabeira, hein Tá, bora O problema é que o Shaco e o Garen estão muito fracos Assim, ao ponto de Não é que é inútil, tá ligado? Ninguém é inútil num jogo Mas Sering Não consegue causar dano Não consegue fazer nada, mano Meu Deus, ele vai me puxar Mano, só a cordinha do coisinha A cordinha dele nem dá tanto dano Eu já perdi praticamente a minha vida inteira, cara Que isso, cara Bora, os caras deram uma recuada Graças a Deus Estava foda aqui O Kork vai puxar ali Não pegou em mim Ah, mano Achei que ele ia vir, mano Faleceu Beleza A gente estava morto Pelo menos eu cobrei mais um lá, né Consegui cobrar mais um Não é bom, mas é menos pior Porque a gente já ia morrer Por que que eu Utei? Quando eu comecei a bater no Kork Eu pensei Ah, ele aceitou a morte Porque ele virou pra mim bater Em vez de só correr Ele tinha flash Ele tinha só corrido Aí ele virou pra mim bater Ele flashou Quando ele virou pra mim bater Se ele virou pra cima eu deixo a Ute Porque ele não consegue entrar naquele range ali pra Me bater Só que não Ele deu um auto-attaque e saiu correndo Entendi muito bem, mas Funcionou, mas não funcionou, né Porque depois ele voltou e se matou Dá pra comprar uma dessa? Não Vou comprar só isso aqui mesmo Acho que eu vou meter uma sedenta Esse daqui é o Kais pra mim Olha, essa é uma lindeza O cara foi neutralizado Mas tá suave Zedão, pelo menos se ele conseguir dar pick-off no... No Kork já tá bom, mano Porque o Garen vai entrar na backline E o cara tá um 7 Não vai fazer nada E se o coisinha Se o Zed conseguir entrar Ninguém quer que ele não mate Mas tira o cara da luta Pô, já tá valendo Ah, morreram ali no meio do caminho Vou tentar levar uma torre mesmo Pelo menos pra dar uma aliviada no jogo, né Tô de ult de novo Tem sedenta? Não Melhor sair daí Tô de ultima Ela que me jogou What the fuck Cadê? Veio todo mundo aqui Tentar fazer isso aqui, cara Tranquilo Mas o Ard, eu não vou parar pra atirar não Ó, o Yassa ali já Beleza Fizemos no time certo E levamos o top É aquele negócio Eu tô forte, cara Eu dou muito dano Só que Não é fácil, cara Ah, eu matei muita gente ali Não sei nem dizer quantos foram Tô com 3 mil de gold Eu acabei de gastar o meu dinheiro Hum, isso aqui foi um sinal Pô, a galinha nasceu na minha cara É um sinal pra eu fazer É um sinal que se eu fizesse eu ia morrer Mas Tamo vivo Então Sinal pra eu fazer Acho que eu vou pegar uma sedenta logo Pra eu aguentar um pouco no jogo E... Agora Eu vou pegar mais um item de crítico Tá Vou pegar aqui certo crítico Pegar uma... Deixa eu fazer mais um pouco aqui 85 É melhor que 75 Vou pegar uma dançarina Porque a dançarina vai me dar um shieldzinho também Da dançarina Que agora ela dá um escudo Então além da sedenta me curar Ter o shield da sedenta e ela me curar Eu vou ter o escudo da dançarina Acho que vai ser bom O que que não pode acontecer aqui? Tomar o furacão de aço Tomar o ult do Kled Ficar no silence da Soraka É... Sei lá Várias coisas não podem na real Né, mas O Garen tá vindo Agora é uma hora que dá pra gente fazer alguma coisa Ah, ele vai ultar Nossa Nossa, não deu pra pegar a Soraka Ai, mano Eu ativei... Eu ativei e tirei o meu E Não saiu, cara Eu tô com... Eu tô de sedenta Ele não me mata mais assim, não Bora, bora Agora é a hora da gente levar Bora, galera Cara, se ninguém vai fazer front line Cara, se ninguém vai fazer front line eu vou Eu vou, porra Bater no minion que eu couro ожу, eu vou ter um minutinho Dezer e vou ter um investimento Bora ver se tem alguma coisa na仕val dos caras e já dá pra fechar a dançarina Só o tanto de Kill que eu peguei nesses últimos tempos aí Não tem Às vezes eu tô usando o E Não tô conseguindo sair do E, cara Opa, opa Achou Nossa, que box boa, mano Caraca A Alicin se matou Aqui, ó Vem comigo Faz Ele sim tá morto Eles vêm segurar Super Minion, cara E se vier aqui a gente força briga Não fizemos o Battle, mano Quase matei os dois, cara Quase Vou pegar um Head ali Eles ainda tem que segurar um pouco de Super Minion Como eu já tenho dançarino aí o bagulhinho Você tá louco, né Com todo respeito, mano Tá fazendo nada no jogo, cara Olha ele sim tentando tirar o Ward aí Viram? Aquela Ward ali é difícil de tirar Ah lá, não conseguiu tirar, não Conseguiu tirar Ah, não, ele Caraca, mano Pra tirar essa Ward aqui, galera Você solta a tela Vai com a tela pro lado E clica, tá ligado? Senão não sai Ah, e aço tem barreira Esse aí, né? Barão, 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 barão Só fazer barão Eu faço aquilo lá de boa, cara Sem dançarino eu tava fazendo Aí o dive da hora Que divezão louco, hein Olha, galera Olha Que divezão louco, mano Se ele não vem aqui, eu salo Vou arriscar, mano Olha Olha aí, irmão Soladinho, mano Barão soladinho Vou fazer isso aqui só de onda mesmo E não Não ganha gold mesmo Não ganha gold não, né? Não tem com o que gastar Mas fiz o barão pro time, né? O time tá praticamente todo sem barão Mas É que eles estavam mortos Vale a pena fazer esse drag aí, leque Porque A gente ainda tem que levar torres e tal Só bora, galerinha Só bora Quando você der R eu tenho zero Tira uma ult dele Tudo nosso, mano Tudo nosso, rapaz Nossa, o nível defaultou O time tá dormindo, mano Acabou o jogo 26 kills, mano Manda um WP aqui Cara, confesso que algumas horas O que eu fiquei incomodado comigo mesmo Foi o meu E Eu meio que me reposicionava na T-Fight com E Aí o E você usa Você começa a correr Você pode apertar de novo Pra você, né? Sair da corridinha Eu apertava e não tava saindo Porque tem um timezinho E eu tava apertando errado Mas deu pra ganhar, cara Deu pra ganhar Porque simplesmente Eu era o único Único forte não O Zed também até tava forte Mas vamos dar uma olhadinha aqui No dano do jogo Vocês tão entendendo O que eu tô querendo dizer? O Zed até tava dando forte Tava forte Mas olha ali Ele deu Tipo Praticamente o mesmo dano Que o Kork O Kork não fez nada Então aquilo Ele pegava uma kill ali Então até conseguia fazer alguma coisa Mas olha ali 64 mil O segundo que deu Foi 31 mil O Kled Que tava estompando Então Deu pra carregar Literalmente deu pra carregar É óbvio que não carreguei sozinho O Zé Barr jogou bem pra caraca De suporte E meu time Ele deu uma segurada Só o Gary Que ficou meio pra trás do jogo Mas a gente conseguiu segurar o jogo Aí o Sheck deu menos dano Que o Gary ainda É porque o Gary fica na trocação direta Com o Top Mesmo morrendo Ele tá trocando Então ele dá dano Beleza? Então se você gostou Deixa aquele like Que você vai me ajudar pra caramba Na divulgação E se você não é inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve Porque eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Beleza rapaziada? Então até o vídeo de amanhã Tchau